Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Tô sumido dos vídeos, faz um tempinho que eu não gravo nada, mas eu decidi fazer esse vídeo bem curtinho, mas antes de mais nada, dá aquele sinalzinho de ok, de gostei e o sininho de notificação, valeu? E vocês que ainda não são inscritos, podem estar se inscrevendo no canal aqui, tá bom? Pra dar uma força aí. Bem galera, o vídeo de hoje com muita tristeza que eu tô fazendo, sobre o falecimento do cracaço de bola, o ex-jogador Mendonça, ele morreu 63 anos aqui no Rio, ele tinha sofrido uma queda mais ou menos dois meses atrás numa estação de trem e ele não se recuperou, o Mendonça já tinha travado uma luta incansável contra o alcoolismo, ele tinha quase morrido já disso e ficou internado um bastante tempo ali no hospital Adão Pereira Nunes e em Saracuruna. Eu não sou o Botafogo, assim respeito, como todos os outros do Rio, mas eu tenho que reconhecer que o cara era um cracaço de bola, infelizmente não ganhou muitos títulos, ele também jogou no Palmeiras e perdeu aquela final contra a Inter de Limeira em 86, mas o cara é um cracaço de bola, independente se ganhou ou não, aqui no Brasil a gente tudo leva a ver o valor da pessoa se ela foi campeã. Por exemplo, o Zico pro Flamengo é Deus, mas como ele não ganhou uma Copa, o resto das outras torcidas ele é um perfil. É complicado, mexe com paixão, eu não vou entrar nesse mérito aqui não, mas eu tô querendo só homenagear o Mendonça, que Deus conforte a família, que ele não seja esquecido pelo Botafogo, o velório dele vai ser amanhã no Engenhão, que a torcida homenageia ele e os outros clubes também, tá? Então, família do Mendonça, um abraço, que Deus conforte o coração de vocês e vou terminar esse vídeo aqui rapidinho, botando um lance inesquecível dele, tá? Ele não driblou, como diz a narração do Luciano Duval, ele não driblou qualquer jogador, ele driblou Júnior, um dos maiores laterais esquerdos, se não o maior pra muita gente, o maior lateral esquerdo de todos os tempos, ou do Brasil. Então, um abraço e curta que você nasce lindo aí. Mendonça ali pelo biolo, 12 anos, Edson, Mendonça, que finta maravilhosa, merece o gol, golaço sensacional, golaço! Impressionante a finta que ele deu em cima do Júnior, ele não pintou um jogador qualquer não, ele pintou Júnior e depois com a convicção de um craque, com a convicção de um jogador de cabeça fria, três para o Botafogo, um para o Flamengo. Paulinho de Almeida, técnico classificado, agora fala! Ele vai invadir o campo!